Hello pessoas, beleza? Estas são as notícias rapidinhas da F5. Fique ligado! Pessoal, agora em outubro já, nossa conta de energia fica mais cara. A Agência Nacional de Energia Elétrica divulgou que a partir desse mês é bandeira vermelha, ou seja, taxa de R$ 3,50 a cada 100 kW consumido. A justificativa é porque, segundo eles, os reservatórios das hidrelétricas do centro-oeste e sudeste do país responsáveis por 70% da geração de energia do Brasil estão com níveis bem abaixo do ideal. Infelizmente, os nossos governos não investem em novas formas de captação de energia e a conta acaba sendo paga por nós, da população, né, gente? A dica é essa, vamos economizar até o final do ano aí porque o negócio tá feio, dinheiro tá difícil e pagar conta de energia cara ninguém merece. Já que a taxa aumentou, vamos tentar buscar e pelo menos economizar aí no dia a dia pra gente poder tentar diminuir esse custo na nossa conta, no nosso orçamento doméstico. Gente, o Parque Zoolotânico da Vale aqui em Carajás, no sudeste paraense, passou por uma reforma muito bacana e já está aberto ao público com essas novidades. Tem quiosque, tem espaço pra piquenique e muitas outras novidades. Ah, tem novos espaços também pra observação dos animais, eu tenho certeza que a galera vai adorar. Dia das Crianças aí tá chegando, é uma oportunidade, é um local bacana pra poder levar a criançada. O parque fica aberto todos os dias, das 10 às 16 horas. Estamos no mês de outubro e todo ano nessa data é comemorado o Outubro Rosa, um movimento a nível de mundo que desperta as mulheres pra buscar a prevenção do câncer de mama. Então você que é mulher, aproveite, procure uma unidade de saúde, faça sua consulta regularmente e não se deixe vencer pelo medo. Prevenir é melhor do que remediar, todo mundo sabe disso. Faça o autoexame da mama, busque um profissional de saúde, busque informações, porque com informações a gente pode se antecipar a algum tipo de doença. Essa é mais uma dica do Portal F5.